A Activision e a Infinity Ward quase dominou o mundo em exatos 1 minuto e 45 segundos com o lançamento do mais que aguardado, Call of Duty, galera. Ou melhor dizendo aí, né, Call of Duty Modern Warfare. Definido pra ser lançado no dia 25 de outubro, o jogo não é uma continuação da série, tá galera? Mas sim, pelo que parece, o game vai ser um reboot que cai entre nós, meus amigos, hein? Que que é isso? Cara, que vídeo maravilhoso que foi esse. Já deu pra perceber que nesse curto vídeo o game vai ser muito, muito louco. Com gráficos impressionantes fornecidos por um mecanismo totalmente novo, o trailer garantiu, pessoal, que as imagens sombrias e ultra realistas que a gente viu era de imagens reais da gameplay do jogo, tá? No vídeo de hoje eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma mais simples tudo que a gente viu no trailer de anúncio e, claro, tudo que a gente pensou que viu, né? Mas não viu foi a nada. Aqui quem vos fala é o Spirlandelli. E fique ligado porque o vídeo de hoje é pra aqueles que querem ficar antenadíssimos em todos os detalhes do grandioso e próximo Call of Duty. Logo de cara a gente já percebe que o novo jogo coloca uma ênfase gigante no realismo, tanto nos gráficos realistas, né, ou também nos gráficos renderizados que traz uma captura de movimento de última geração, jovens. A empresa diz que a nova tecnologia usada nesse moderno warfare utiliza os mais recentes avanços na engenharia visual. Isso inclui um sistema de material baseado na física que permite aí uma fotogrametria de última geração, além de um novo sistema de streaming baseado em tela híbrida. Meus amigos, qualidade é o que não vai faltar, hein? A gente também vai encontrar nesse novo sistema, pessoal, um novo sistema, na verdade, né, de renderização e iluminação volumétrica mundial, um 4K HDR que fortalece o DirectX Ray Tracing, tá? Algo é lógico, né, que pode ser visto com maior fluidez em usuários de PC. O novo jogo traz um investimento técnico que fornece uma animação de ponta e um sistema de forma combinada, enquanto o novo conjunto de ferramentas de áudio suporta ATMs double completos, claro, em plataformas, né, que tem esse suporte. Junto com os mais recentes efeitos de simulação de áudio também. Bom, qualidade gráfica, renderização e poder qualitativo de áudio, você já pode ter noção aqui, meu amigo, que não vai faltar. Então, disso a gente já não pode reclamar. A revelação desse próximo Call of Duty, galera, deixou muita gente eufora, que eu acredito, lógico, né, mano, e cheia de sentimento nostálgico. Cara, que felicidade, velho, principalmente por jogadores antigos, assim como eu, tá ligado? Idoso demais. O trailer tirou muito proveito quando a gente percebe que uma grande lenda tá de volta, tá, galera? Um dos maiores ícones do Call of Duty, o nosso querido Capitão John Price, está de volta, finalmente. Do serviço aéreo especial britânico, John Price, presente no Modern Warfare 2, volta também nesse próximo Modern, tá, galera? Ele narra o início do trailer enquanto os soldados parecem que saem das sombras, a brasa do seu charuto brilha no escuro, algo que marca muito bem o nosso capitão. Ele ainda tem o seu antigo chapéu de bunny, que tá de volta também, apesar da gente não saber discernir muito bem as coisas que tá rolando nessa escuridão. A sua identidade é definitivamente confirmada quando ele diz o seu indicativo inesquecível. Com a sua própria história e marca, o jogo é separado de outros jogos da série Modern Warfare, tá, pessoal? Portanto, vai a lugares onde nenhum Call of Duty foi antes, ou seja, nos conflitos, né, e guerras atuais. Então, obviamente, o que se espera, galera, é que a gente vai poder explorar novos eventos, tá, realistas, espelhando aí conflitos militares reais que o mundo tem enfrentado, tá? Só pra vocês terem uma noção, galera, o Jacob Minkoff, que é o diretor de design individual do Modern Warfare, em entrevista ao The Verge, ele disse que eles querem muito contar uma história sobre a guerra moderna do mundo real que a gente vive. Cara, eu já imagino umas coisas muito loucas, apesar da infelicidade de muitos fatos terem ocorrido aqui no mundo real, né, mas eu acredito bastante que eles vão fazer um trabalho impecável sobre isso, então isso me traz ainda mais ansiedade, tá? No trailer, a gente pode ver mais um estranho vislumbre de um dano colateral, parece, né, que é um garotinho usando uma máscara de gás, mano. Em meio a esses gases, né, e essas bombas, é difícil a gente não pensar em situações atuais, igual a gente já viu muito na Síria, onde crianças temem aviões mais do que tudo, mano. A gente também vê aí assistentes sociais presos nas explosões, velho, um bombardeio de área civil, cara, um bagulho muito frenético, mano. Com esses bons gráficos fodas demais, sabe o que é mais interessante? A perspectiva em primeira pessoa, galera, tipo assim, eu me sinto um civil, mano, um civil sírio sendo bombardeado por avião russo jogando isso, tá ligado? Tipo, a gente vai ter uma visão muito realista do campo frenético das guerras atuais que a gente tem vivenciado. Cara, isso vai ser muito louco. Sabe o que é um fato que acontece no mundo real, galera, em guerra? Um fato mesmo, tá ligado? É que todo mundo participa, todo mundo fica preso no meio do conflito. E no meio disso, as mulheres também estão incluídas, velho. Enquanto a luz penetrava no porão de um avião de carga, dá pra gente ter uma primeira visão do rosto de um dos protagonistas que vai estar presente no jogo, que é a Farrah Karen, tá? Talvez você não saiba disso no trailer, mas a Karen é uma combatente rebelde no Oriente Médio, galera. O comandante de uma milícia combatente pela liberdade, né? E o seu personagem, ele era baseado nas mulheres da vida real da YPG. Uai, Luan, que sigla é essa, velho? O que que é isso, mano? Galera, essa sigla, traduzida, lógico, né? Significa Unidades de Proteção de Mulheres, tá? Que existia na Síria e no Iraque também. E sim, mano, elas vão estar presentes no jogo pra felicidade da mulherada e, claro, pra nossa felicidade também, né, não? Agora eu quero saber o seguinte, deixa aí nos comentários. Alguém já assistiu A Hora Mais Escura na Netflix, velho? Ou em qualquer, sei lá, outro programa de filme ou coisa do tipo? Quem assistiu vai ficar arrepiado de como a cena do filme se iguala à invasão silenciosa do trailer do jogo quando os soldados colocam os óculos de visão noturna? E isso me leva a crer que é quase certo, galera, de que se Call of Duty vai trazer as guerras reais que acontecem, né, não só atualmente ou há mais até um tempo atrás, é quase certo de que a gente pode ter a missão da SEAL Team 6 no jogo, que é a missão mais foda do mundo, pelo menos na minha opinião, né, que é a captura e a eliminação do Bin Laden. Cara, cara, vai ser muito louco, cara, eu tô muito ansioso pra isso acontecer, mano. Ai, eu já tô ansioso aqui já pra pegar o game e jogar sem parar, velho. O novo trailer mostrou uma variedade de lugares diferentes, tá, galera? Como a gente pôde ver, desde escombros de uma cidade do Oriente Médio até uma casa de aparência simples, né, inofensiva nas ruas de Londres, na verdade, no caos, né, das ruas de Londres. Esse anúncio grande em meio à guerra e o fogo cruzado me lembrou muito, muito um lugar turístico de Londres, que é o Piccadilly Circles. Eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas, cara, me lembrou bastante. E tem uma coisa muito interessante, galera, que o Jacob, né, que é o diretor de design do game, ele falou que ele quer aproximar o game de guerras que estão acontecendo agora, mano, tá ligado? De guerras globais e terrorismo atual. Então, cara, é quase certo que a gente pode ter isso presente também, tá? Com o lançamento do Modern Warfare, a promessa da Ativision, né, unir a comunidade gamer, galera. Primeiro, eles estão planejando que o Modern Warfare seja jogado em conjunto no PC e nos consoles por meio de suportes cross-play, tá? Em segundo lugar, eles estão eliminando o passe tradicional da temporada pra que possam, né, oferecer mais mapas e conteúdos gratuitos pros jogadores, além de eventos, né, pós-lançamentos pra todos nós. E eles prometeram muito que isso é só o começo, galera. Que muita coisa ainda tá por vir em Call of Duty. Nossa, que delícia, meu Deus. Tô mega ansioso já, velho. Se você é um fã de verdade de Call of Duty, você já deve ter assistido pelo menos umas 600 milhões de vezes o trailer, hein? Igualzinho eu, rapaz. Cara, eu fico maravilhado a cada momento que eu assisto esse trailer, tá? Uma das coisas que mais me impressionou não foi, tipo assim, ó, só a cuidadosa atenção aos detalhes, né, do novo motor do jogo, mas o cuidado adicional em retratar os militares, como que eles são, velho. Uma cena, apenas aí, alguns momentos do trailer, mostra uma equipe se preparando pra uma incursão no que parece aí ser uma casa civil. A gente assiste através de uma câmera montada no capacete dos operários. Isso parece mais um passo pra tomada realista que os criadores do jogo se dedicaram, galera. Também nos faz pensar se a perspectiva da câmera do jogo, ou da câmera do capacete, como que ela vai ser apresentada no jogo. Cara, nossa, eu tô com tanta saudade daqueles Call of Duty de antigamente, velho. Principalmente de Call of Duty que a Sledgehammer tem se envolvido. Cara, isso é muito... Cara, quem joga Call of Duty sabe do que eu tô falando. Eu tô esperando isso por muitos anos. Logo de início, a gente não podia ter conhecido, né, de cara, quem que tava falando no fundo desse trailer, até porque se vislumbrássemos o chapéu charuto do caboclo, a gente sabia quem que era. Isso porque o velho favorito, Capitão Price, tem uma nova voz no game, tá, galera? Além do seu visual de alta definição. Billy Murray, famoso por fazer EastEnders, não é mais o Capitão Price, tá, pessoal? O novo corpo desse personagem agora é Barry Sloane, escolhido aí por ter participado recentemente do Nave Seal e viveu o personagem Joe, ou famoso Beer, na série do History Channel. Pelo que parece, o famoso traje Guile tá de volta em Modern Warfare, roupa bastante usada pelos malditos campers ou até por snipers em Call of Duty. Roupa também essa, galera, que dificulta muito a visão inimiga. E eu fico pensando, se o jogo tá com um gráfico mais realista, cara, vai ser ainda mais difícil a gente ter uma visão clara de alguém usando essa roupa. Meus amigos, não vou enxergar nada, só mato, meu irmão. No trailer, quando o soldado aparece com o fantasma da escuridão, a gente pode notar que um cara à esquerda tem a aparência de um pântano. Isso é porque ele tá usando a tal Guile que eu tô falando. Talvez isso sugira, né, o retorno de Simon, nosso querido Ghost, ou no mínimo aí, algumas missões secretas que exigem o maior stealth possível. Afinal de contas, o que o Capitão Price tá fazendo nessa floresta com essa grande soldada, hein? Bom, eu só sei que eu tô curioso demais pra saber disso. Apesar de ser inspirado nos dias atuais modernos, o novo moderno Warfare não parece ter medo de abraçar o passado, galera. De fato, o título, né, e os criadores por trás disso tudo parece estar contando com o retorno de fãs de longa data ao lado de uma nova geração de jogadores. Assim, o trailer, então, ele era uma parte de novos detalhes que certamente impressionariam os exigentes jogadores de hoje e uma parte nostálgica com o nosso querido Capitão Price, dando aí um aceno, né, à base de fãs leais do passado. No final do trailer, perguntam ao Price quem é o time dele e ele responde que é velhos camaradas, ou poderia entender, né, como amigos do passado. Aí, meus amigos, nessa hora que eu já arrepio até as espinhas, meu irmão, sabe por quê? Porque pra quem acompanha Call of Duty de perto, desde o começo, sabe quem que pode ser esses antigos companheiros do Price, pô. Isso, né, ou talvez até mesmo outros rostos conhecidos como John McTavish ou Simon, o nosso querido Ghost Riley. Enfim, é um admirável mundo novo onde transborda a nostalgia, galera. Agora a dúvida é o seguinte, mano, será que personagens antigos serão, né, sei lá, ressuscitados ou alguma coisa do tipo? Bom, veremos em breve. Bom, galera, então é isso, hein. Eu decidi trazer esse vídeo pra gente, pelo menos, matar um pouquinho aí da vontade de apreciar esse Call of Duty e todos os detalhes que a gente pôde ver no trailer, que pelo menos, na minha opinião, vai reviver aí, né, os grandiosos títulos que a Sledgehammer teve envolvimento, como eu falei. Eu sou do tipo daquele jogador, galera, que gosta, sim, dos Call of Duty atualmente, mas, sinceramente, velho, comparado com Guerra Atual e Clássica, esse Call of Duty agora não chega nem no pé dos antigos Call of Duty. Enfim, qualquer novidade que rolar sobre Modern Warfare, vou compartilhar com vocês aqui no canal. E pra você ficar antenado de uma forma ainda melhor, é só se inscrever se ainda não for inscrito e o detalhe mais importante, ativar o sininho pra você sempre ser notificado quando trazer vídeo novo, tá, galera? O seu like no vídeo ajuda de forma grandiosa o crescimento e a divulgação do canal também. Então já bate o dedão no like pra fortalecer. Um grande abraço a todos, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho